Já, Dali, já pro próximo, vambora! Mostrei pros meus amigos os tiros da minha saveiro! Já vou deixar o like aqui, Dali, vamos, bora! O Léo deu dinheiro, um real. Fala, Léo! Oi, Aruan, só queria te dizer muito obrigado por tudo, perdi minha avó, você tá me fazendo rir novamente, o ABG, decoração vermelho, atadura adesiva. Fica bem aí, viu, Léo? Ela tá torcendo por você lá em cima, viu, guerreiro? Que isso? Vai segurar, tira nele! Nossa, o que foi? Tira nele, tira nele! Amor, não, baixa aí, amor, baixa, baixa! Ai, que medo! Baixa, amor! Dá mais um tiro, Ciro, dá mais um, dá mais um, dá mais um, dá mais um! Caramba! Eu quero ir embora, amor, eu quero ir embora! Rapaz, tinha um cara ali, nós nem viu! Tá, amor, amor! O FBI deu dinheiro R$2,00. Oi! Que por acaso é a mesma arma que o Veio Tava, que por acaso tem seis munições de capacidade, que por acaso é o mesmo tanto de disparo que... Calma FBI, calma aí! Peraí! Oi! Que que isso? Eduardo Reis, meu dinheiro R$2,00. Que bosta, hein? Foi Jota que atirou! Ô, vota! Ô, Tonho! Ô, Tonho! É perigoso, é perigoso também, é perigoso! É, molecada, hoje quase que eu fui pro vinagre, viu? Foi pra vala! Parece que eu virei uma camiseta, tá? O quê? O que? Então, mostra, conta pra ele o que aconteceu! Não, vou falar não! Conta pra ele o que aconteceu! Tem uma ruim, o que aconteceu? Rapaz, não, ele parece que tá voltando de um velório! O que aconteceu? O negócio aqui, hein? O que não tá fazendo? Quem que tá ali? Deixa eu ver quem que tá ali! Vocês tão preocupados? Rapaz! Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, pode... Tá estranhão? Ô, quase que eu fui pro vinagre hoje, viu? Tá até pálido! Mano, tá pálido! Você tá louco, não é na cara da Dani? Olha o não, o pai, a gente tá batido! Não, eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, vocês viram? O Vitinho S2 deu dinheiro RLR, 2 dólares! Fala, Vitinho! 6 megalitros pessoa, na live 4K de like, deixa o like! Deixa o like aí, seus vagabundos, deixa o like! E se você acha que o carro do Renan é um RS4? Quem puder vir, quem se importa comigo? Por que não se tá, gente? Olha, garagem, mano! Eu acho que... Carro novo! Carro novo! Carro novo! Eu acho que é carro novo! Vem, vem, que eu queria que fosse! Não, vem aqui, vocês... Quem quer se importar comigo, vem comigo! Carro novo, Renan! Isso tá triste, mano! Obrigado, meu Deus, pelo livramento, viu? Foi um livramento, Gui! Sério mesmo? É que eu... Não, não sei se você tá falando, tá falando... Foi! Vai, Dani, pode ir! Embora a BC não é a valentona para a próxima guerreira, que o cemitério é logo ali! Não, eu fui lá pra poder revelar o carro! Vou lá, vou lá, o jeito que vem! O outro vai com narguilha! Sem, mano, eu peguei, Gui! Não, fui todo mundo! Mas já, todo mundo me dando, mas eu levei a Dani, uma pessoa especial pra mim, é meu pai! Parabéns pelas lágrimas! Tamo junto, meu querido! É bem lá mesmo que eu tava, mas você sabe que eu saí gravando aqui! Eu sei que você foi, Gui! Todo mundo soube! Todo mundo soube, eu comecei o vídeo aqui! Mas eu não imaginei que isso ia acontecer! Ó, peraí, peraí! Eu vi que vocês estão no sério, vocês foram no celeiro, ó! Hã? Meu álibi! Hã? Não, peraí, meu álibi, peraí! Hã? Meu álibi, eu não sei o que aconteceu! Mas que, como assim, Ásia? Não sei! Vai que é o carro novo que tá ali! Tudo bem, se for! Ixi, já tá dando desculpa e nem falou o que aconteceu, hein, Renato! Brasil! Brasil! Pinóquio, 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 tá se explicando, sendo que nem sabe o que que aconteceu! Tá se entregando, hein, Renato! Ó, eu também, né, tava gravando na piscina até agora, mano! Não, na verdade não é! É que você pode não ter falado pra alguém ir lá fazer, né, óbvio! Você tava tendo esconde-esconde? Não, né, fez esconde-esconde, depois, né, foi colchão na piscina, os colchões... Quando foi? Olha lá, tá ali! Quando foi, né? Não, mas eu escolhi hoje a data pra ir lá, porque eu sei que você tava aqui em casa! Tipo, você não ia sair daqui! O cara aqui sumiu o dia inteiro, foi o Jota! Jota! Jota sumiu o dia inteiro? De verdade, cadê o Jota? Cadê ele? Cadê ele? Ah, sumiu! Nossa, altante gente! Não, sem brincadeira, ó! É a minha família aqui! Quem que é aí? Ó! Vem que veio, aconteceu! Você é doido! Olha na porta! Eita, porra! Caralho! Olha lá o que fizeram contra a minha, eu contrai a Dani! Nossa! Que a perda! Olha isso aí, mano! Mano, deram quatro tiros em mim! Caralho! Tô falando! E era bem do lado que a Dani tava! Não, 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 não! Onde fez isso? No celeiro? Eu fui lá pra poder, pra poder ele ver o carro! Ó a cara da Dani, você vê lá o... Tá acabado, mano! Deixa eu ver! E a mangueira na mão! E deu dinheiros BRLR 2 dólares! Modo Pinóquio Ativado Rá-Rá! E a mangueira não sai da mão! Tô feliz, mano! E agora o cara... Que que? Caralho, é verdade! Mano, mas não varou? Fazer dois, você dá? Mano, não varou! Você só tem que ver se o seu chumbo tá aí por dentro, sei lá! Quarenta, tá? Quarenta, tá? Quarenta? Quarenta! Mas chegou perto, Renato? Chegou perto, atirou ou atirou de longe? Fiquei, não, hein? Não, foi do mato, mano! Ah, miado, bagulho é sério! Você não tá sério, você tá zoando, mano! Pari de graça, velho! Tomia, batava ali, viado! É sério, né? Não, é? É graça aí, viado! Eita, pô! Mano, tirou! Agora ficou diferente, hein? Pode te tacou até a mangueira no chão! De graça, velho! ó meu irmão tava ali mas primeiro você tava achando que era zoeira mas é sério negócio sem brincadeira é louco meu deus do céu sem ver eu voltei em choque mano e se eu tô de tudo dirigindo cá ainda não é voltou nessa aí o meteu o pé foi embora só tem gente que não precisa que na moral vai lá fez alguma coisa chamou não é o j aparece do nada apareceu a margarida do neida mas tá vai só tinha um segurança ela pensa no segurança acordou a berinjela o segurança deu dois pipoca no rumo do cara lá e todo mundo saiu correndo de barriga o chf chf 2 salve a paulo da suíça seu lindo coração salve da suíça pelo amor de deus rico cadu um dedo mano oi xj tava aqui tô cara não é não é não é não é de revolver mano mano é de revolver revolver mano ponto 40 j revolver mano revolver que que é isso aqui ponto 40 ué meu boné tá ponto 40 mas mano isso aqui não sério sério você fez isso aqui hoje inteiro vai começar tudo de novo molecada vai começar eu tava aqui com você o que é que você não tava aqui não tava não tá Não, não é pra virar um negócio... Não, calma. Para, para, para. Não é pra virar um negócio também... Não, Jota, eu não tava aqui. Para, Renato. Você tava aqui? Eu tava aqui. Que vídeo você vai gravar então? Você tava aqui. Que vídeo você vai gravar então? Ó, você gravou o colchão na piscina, você tava junto. Aham. E aí? Colô, não. Leandro deu dinheiro um real. Fala, Leandro. Sei não, mas algo não está me cheirando bem. Tu com uma leve expressão que essa porta tá desalinhada a cacá. Não, não, não. Não interrogatório aqui. Sem brincadeira. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Cadu, você compra em dinheiros BRLR 5 dólares. Fala, Cadu! Pode ser o Jota e o Márcio. Eles não estavam na casa no mesmo horário do ocorrido. Do fundo do meu coração, que ninguém... Jota se faz de sonso kkkkk. Quem tá aqui fez isso, mano. Tá louco? Mas aí, com certeza. Tá louco, pelo amor de Deus. Quem atirar na porta, ainda mais contando e você é do carro, mano. Mas tinha acabado de sair, velho. Acabou de sair do carro. Pau, pau. Mas eu até caí. Eu tava dentro? Não, não tinha acabado de sair. Graças a Deus, você é doido. Não, não tava dentro. Não, não tinha acabado de sair. Eu falei, amor, a Sainz aqui abriu a porta pra ela. Não, mas não tava dentro. Tô só esperando mais uma pessoa perguntar isso. Porta pro Nã, todo mundo saiu. Olha a porta tava aberta e foi tirada assim. Não, não, tava fechada. Tava fechada. Fechada. Chegou a desregular. Já era essa porta. Tem que vender essa bosta aí. Pra ver as cartas, sei lá, mano. Mas agora carro de leilão. Te dou 20 mil. E agora, o cara de caralho, destruí seu carro? Fala, Edu! Foi Jota. Ah, sabe que é só trocar só. Aí não dá nada. Mas você tava lá? Tava. Você acha que foi revolver ou 40? Acho que foi revolver. Ninguém aqui tem revolver, mano. Atrás das costas dele. Que? Clube de tiro. Ué, o único lugar que vai atirar é no clube de tiro, caralho. Só se eu levei seu carro e atirei no clube de tiro. Não, cê tá doido? Mas... Mas isso aí, gente. Quero ver o que negócio... É verdade, mano. Tá bem, mano. Não, é sério. Você quer que toma? Obrigado. Você é louco, mano. Quer que toma alguma prudência? Ah, mesmo? Eu tô me sentindo muito mal fumando. Não consigo. É um vício, mano. Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Tomando coca, fumando, a gente sabe que você é o rei, mas... A gente sabe que o teu tratamento é um pouco diferente dos demais. Agora nós tá bem, graças a Deus, nós se livrou dessa, mano. Graças a Deus. Tem que cê tá aqui. Onde cê tava, Jota? Ah, para, Renan. Não, não, não precisa ficar. Não, para. Onde? Viada tava aqui, para. Tava aqui, para. Bruno, onde cê tava, Bruno? Eu tava aqui ajudando o Renato dos vídeos. Tá tudo bem. Mentira, não velho. Não, Bruno tava... Ô, Jota. Ó, não, pode ser. Ó, agora... Eu tava lá no seu quarto, lá na casa antiga. Resolvendo as coisas do seu PC que tá lá. Por que isso é mentira falando que tava aqui até agora? Por que é mentira? Tá, mas também todo mundo tá em cima do coitado, Jota. Coitado do Jota, a tomar no meio do teu... Brasil! Brasil! Uh, falando do mal lavado, né, mano? Os dois chefão. Eu ia falar que tava no teu quarto, que ela tava gravando um vídeo. Sério? Ó, sem brincadeira agora. Era um vídeo? Agora, mas não trocou essa ideia ainda, desde quando foi o negócio do container. Ih, sério? Vai lavar a roupa suja agora? Nossa, deixa eu ver isso aqui. Sete minutos de vídeo? Ah, molecada. Pera aí que agora... Já que vai fazer... Já que vai fazer... Vai lavar a roupa suja, eu vou fazer... Ó. Vou fazer aqui minha skin care, ó. Tudo aqui, ó. Saberam? Não. Ó. Ah, fi, agora vai demorar, hein? Agora vai demorar, hein? Nossa. O atirador lá, tem a possibilidade de ser ele? Eu? Porque ele pode... Não. Seu Jota? O cara que fez tudo contra você. Seu Jota? Não. Não, Jota não. Então, Jota não tem de dois, ele tem ponto 40. Não, não. Não, não. Não, não tô falando que o Jota. Não, não, não. Não, não. Vocês andaram umas... Meio que... Queimando ele? Mano. Não sei, pode... Pera, quem? O cara que pide por você. O cara que pide por você lá. Foi o Jota Foi o Almeida, porra Foi o Jota que pipocou eu, viado Não foi, você sabe que não foi Acabei de voltar da casa A antiga de você tirar os bagulho do Gui Você não tava lá, não Brasil Cada vez mais ele consegue se complicar Eu não sei o que vamos fazer com esse Jota Alisson Cada vez mais ele consegue se complicar Louco Jota Não, 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 não Não quero acreditar nisso não Obrigado gente Obrigado de coração, todo mundo se preocupou Só falar a verdade, você tava atrás de manhã Só falar, veio atrás de manhã Você ontem foi atrás de manhã O que eu falo o nome dela e quem fez todo mundo? Linda Você quer que eu falo o nome dela? Fala que você deixou de trabalhar hoje pra trás de manhã Para de graça Quer que eu falo o nome dela que você falou de graça Não, o legal é que tipo assim Os dois ali tão louco Nossa, agora Agora fez espuma, hein mano Agora foi, hein mano Nossa, agora Agora foi legal, hein mano Caralho O pau tá torando Os caras levaram tiro E eles tão discutindo sobre mulher Quem que tá pegando quem Obrigado, hein Por ter se importado Obrigado É da Francisca Que eu tenho certeza É sério Brincadeira É isso Não, não tô entendendo Mas o J não tava Porque eu te entendo Para, cu Depois VCS não acreditam Chat A menina São Paulina Da internet Em pleno 2023 Com skincare Lá ele tem que ser São Paulina Sabe por que eu faço skin care? Sabe por que eu faço skin care? Porque eu olho um cara todo dia e eu falo Se Deus quiser Eu não vou ter o rosto desse cara Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu olho e falo Mano Não vou ter Não vou ter Graças a Deus Eu não vou ter o rosto dele Aqui, ó Eu olho isso aqui, mano Pô, pelo amor de Deus Eu falo, mano Ele não Ele não Graças a Deus Ele não Ele não Graças a Deus Ele não Não, mas eu confio no J, mano Eu confio no J Eu não confio Bom, mas é isso então, gente Obrigado mesmo por O Márcio também não tava, tá? É mesmo? Cadê o Márcio? Pelo menos tá aqui Parece que se desespera Ele sempre tá nos contos com o Odin Você pediu pra ele trazer a CB1000? Eu falei pra ele trazer a minha Rorte Ele tá no trabalho Ah, daí ele não veio Não pode vir Ele deu essa desculpa pra você Ah, não deu É Oi O que você acha do Márcio, J Não, ele pode tá trabalhando Fala, Vitinho Boa noite, Aruan Boa noite Ah, vai cagar você também Não sei E o Márcio é o que vem em todos com o esconde Agrohazer deu dinheiro BRLL 10 dólares Eu não vou acreditar nisso Eu tô levando muita piada Eu tô vendo Não, não é Trollide Eu tenho certeza que é Trollide De verdade, com o impacto Essa novelinha tá muito fake do Renan Será? De verdade, eu tenho certeza Você vai... É Trollide Não é Não tem como, velho Você não está nessa calma toda Que calma, tá doida A cara da Dani Eu tô calma isso Você é louco? Você tá achando que é Trollide Você é brincadeira Eu acho Porra, mano Você sumiu o dia inteiro Você tá achando que é Trollide Você vai ver lá Tropecer e cair Os pipou comendo É verdade mesmo Sério Vou assistir o vídeo Pode assistir Pelo amor de Deus É, se bem que isso aí Você não poderia nem andar por causa assim Ah, vai não E nós vem aqui polícia Passando por nós É um boletim É o que? É o Real Desgrameira É o Real Mas você não tinha, ó É o Real É o Real, Jovem É o Real que caralho, pai É o Real O Real tinha um tipo de doido É, o Jota conhece também É a minha cara Você dá uma risadinha Deixa eu ver logo É o Real Para Ô, já foi foda mesmo É, eu tô falando Vocês estão bem confirmados Vocês não estavam na parte Mano, ela tá gravando até agora Vocês não viram o que? Cadê? Tá gravando Tá gravando Com certeza, outro Mas é isso aí, gente Obrigado mesmo Eu vou assistir depois de assistir o vídeo Pode assistir Ó, eu não tenho Ó, de verdade Eu tava o dia inteiro Não, eu não acredito Você ia fazer um bagulho desse Não, eu não ia tirar da minha irmã Eu tinha a sua porta Você tá atrás do negócio do celeiro, beleza Mas não é nesse ponto Eu tava em Foz do Iguaçu, hein Me esquece Não é só eu que tô atrás, tá? Então Vai saber Pode ser um ladrão Pode ser alguma coisa Pode ser uma pessoa que vai só pra sustar Pode ser um fã E é um carro caro que tá lá dentro, né, mano Já pra não pensar nisso Que ele não Tá na hora da gente tirar ele de lá, né Verdade, né Tira nada de lá Mas agora eu tô com medo de voltar lá Quero ver ele trombar de verde com o Tonho É, deixa Ah pá, o Tonho é louco O Tonho O Abitão não é Porque ele é suporte de narguilha É, eu tô saindo aqui Mas aí, gente Obrigado aí por ter vindo Canal Vitinho S2 Deu um milírus 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 Deu dois dólares Fala, Vitinho O-M-A-E Tu com F-O-M-E-E-R Quero comemai Kaká É, não foi com eles É Mas é isso, Maraél Tem amigos que é bom por causa disso também Tem amigos é incrível, tô vendo Ninguém deu a mínima Um negócio pesado, um negócio mais leve Tem tudo isso Vocês não tão J Não quer nem saber disso aí não Misericórdia, tô de boa Certeza? Mas é coisa do Renato, cê sabe não Os caras gostam de botar fogo, né? Vou deitar um pouquinho Beijo, amor Ah, dá licença Obrigado Eu sei que cada um tem seu jeito aqui, né? É, a hora dá medo, mano Só que aí Não é que é mais brabão aqui, ó, tá branco Mas é isso aí, gente Então, graças a Deus Olha só aqui, pode ser Tipo, a minha Suposição, tudo que aconteceu no container Atiraram no Renato Agora tão querendo fazer a mesma coisa comigo, só que Pra eu sentir na pele, sabe? Pode ser uma pessoa Tipo, um fã, sabe? Que se doeu muito, sabe? Ah, não é fã, né? Fã não faz isso Fã não faz essa pessoa Mas eu entendi o que cê quis dizer Mas às vezes é o que o Renato falou, mano É um carro caro, então É Os caras quer roubar, sei lá Mas é isso, gente Vou te dizer pra aqui Um beijão aí pra todo mundo que ficou preocupado comigo Com a Dani também, com o pai e com o Nan E é isso, tamo junto e fui Pra quem ficou até o final do vídeo, mano, cara A gente tirou o forro aqui Eu erguei o vidro Olha aqui, ó Esse chumbo Olha aqui esse chumbo Tem um aqui, né? Rapaz, um tá aqui Caramba, Rafa Olha só um pegou aqui Pegou aqui, ó Daqui desceu um chumbo Outro chumbo aqui, ó Meu amigo do céu Rapaz Vitor Alexandre deu dinheiros BRLR 2 dólares É Estranho Mas peraí Eu gostei o vídeo? Oi RACIO RACIO Explica uma coisa Christian Burscheid deu dinheiros BRLR 5 dólares Primeira vez que eu vejo atirar na porta sem quebrar o vidro e o tiro não passar pra dentro do carro Brasil! Não era pra ter um vidro ali dentro desse... do vidro aberto não? Chama o VAR aí, chama o VAR aí chat, chama o VAR. RATIO! Por que o vidro tá aberto? Ó, o vidro tá aberto aqui do bagulho. Se o vidro tá aberto, significa que quando você fecha o vidro, o vidro vai pra baixo. Se deu uma chumbada ali, era pra ter quebrado o vidro também, não era? RATIO! Ou não tem vidro aí nesse lado? Não tô entendendo. Não captei a mensagem. Não captei a mensagem. Tchau! 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 Tchau!